Stefan Peter Ansel e Nani Roma são pilotos top nos 4x4, mas já o foram nas duas rodas. O que muitos não saberão é que as respectivas companheiras também correm de moto. A minha época, quando eu roulai 15 anos, 20 anos atrás, não tivemos isso, então isso me deu a vontade de voltar para essa Copa para fazer um campeonato completo. É legal de compartilhar a passion, com a Stéphane, no início de ano, não tem muita cura, e, por contrário, ela é livre de fazer a moto, então a gente gosta de compartilhar essa passion. Para mim, o principal, é também compartilhar a passion com Rosa, que, com sua equipe CITCART, me convidou, então isso me fez um grande prazer. Eu espero para nós dois, que nós chegamos bem, e, claro, nós vamos tentar, os dois, ganhar o classo feminino. A Baja, primeiro, é uma carreira muito bonita, que me gosta muito, que já participé há algum ano, e o meu objetivo é poder chegar à meta, poder acabar, e, bueno, desfrutar dessa experiência. Eu penso em ele, porque para mim é um hobby, eu o passo bem, mas sei que para ele é seu trabalho, e, tanto se estou correndo como de espectadora, sempre me preocupo, a ver como ele vai, se está bem, se vai tudo certo, a ver como vai. O Magazine TT quis saber como os homens acompanham e vivem estas participações. E a carreira e que ela está chegando, porque, antes, eu estava sempre um pouco estressada, medo de que ela se faça mal. Quando eu vou voltar, eu pedi ao mecânico ou à assistente se eles têm algumas notícias de Andréa para saber como isso se passa. Sabemos que, nas carreiras, sejam de motos de coches, podes caer, te pode passar algo, mas Rosa, desde que há muitos anos, que estamos juntos, e ele foi muitos anos em moto, e fez muitas carreiras, e é uma pessoa que não cai normalmente. Se fosse uma pilota que cai sempre que corre, estaria mais preocupada, mas não cai, conduce a seu ritmo, ela sabe que seu objetivo é pasá-lo bem, desfrutar e terminar a carreira, ou seja, sempre vai a um ritmo que pode ir, ou seja, que nada, não estou pensando, nem penso, evidentemente, pois, no Dakar, a veces, nos temos cruzado, e ela passa-se no carro, a miras e pensas, mas aqui, nas carreiras assim, eu sei que ela o faz bem e não há problema.